Fala meus queridos, estão chegando mais uma vez, está um rolezinho aqui na porta da escola Agora vai ser só a porta do Leon e a porta do senhorinha, que hoje estava sem tempo para fazer vídeo Nas portas da outra escola, deixei um abraço para o Breno Sartori, ele que falou Passa lá em frente do Leon, vou gritar a você, vamos ver mesmo o que você vai gritar Vamos ver se eu vou ver e ele vai me ver Tamo junto Marquinhos também do Arnaldo, do molecada, do Grau Tamo junto Molela de Londrina Se esse que abre a cabeça com mecânico, vou indicar meu um mecânico de confiança Mecânico bom, mecânico barato, o preço dele é bem mais abaixo do mercado Garanto vocês, vamos dar uma passada de boa aqui, porque agora acho que não saiu ainda, faltam uns 4 minutos Mecânico bom, o Flopcar trabalhou na Honda, Renato Moro É ali na Goiás Ali na Goiás, um aduque de caxias Chega lá, fala que viu no vídeo Ou passa lá, fala que também viu no vídeo, não precisa nem fazer orçamento, só dá aquela moralzinha para nós Fala que está sendo bem divulgado, cuidado com o que é nós E se quiser fazer um orçamento também, fala que viu no vídeo E eu garanto que vocês não vão se arrepender lá, o lugar é bacana Renatão, show de bola, de mão de obra Tamo junto É, pelo jeito ele tem medo que não saiu, vamos dar uma volta aqui, vamos ver o que nós achamos Já está saindo Estou sem relógio, com o braço Já chegamos no timester, com a bornekeira aqui Toma a volta rapidão para pegar o fluxo inverso Falei que o cara ia reconhecer, o cara é firmeiro, o cara é volta firme, o cara não se empolga não Tem muita gente olhando aqui, eu estou com câmera, que eu estou filmando Vamos ver se os caras vão divulgar interno, divulgar o vídeo, sei lá, no grupo da sala Já pensou? Nossa, ganhar umas 10 mil está ótimo, 10 mil está ótimo Vamos virar aqui, vamos quebrar, quebrando chegada aquele jeito Porque muito trânsito, não dá para dar uns focos Cheio de ondas, cheio de fazor gigante Será que saiu um tiro aqui? Dá para ir para um peirinho de velho que ela vier aqui Que as bombinhas De onde ela saiu? Vamos ver se ela saiu Se ela ainda não, estou começando a sair agora Já conheço ninguém de Cearinha Se os caras não é firmeiro, os caras tudo de ondas Alô, Brian, acertou Olha o corredor aí Cadê esse canto? Não sei Aqui é real mesmo, não sei se dá grau Alô, Fih Caralho Como já evacuou tudo, mano Que se eu falo, não vou perder o tempo Os caras vêm buscar o mundo da carona de Rollins E nós de CGzinha estamos mutuando tudo É porque a Nike não quer aquelas apanhas, mas é a chave, mal que seja É melhor cilindrado, é importante a diversão Vamos ver se ela dá um tiro aqui E o cara me faz Vamos ver o que que nós dá Porque o vídeo vai ser curto hoje, moçada Então já vamos deixando o like Vamos deixar o like Quem é novo aí, quem está vindo no canal assistir esse vídeo Já se inscreve para estar ajudando de montão Eu faço vídeo bastante em Londrina No grupo superstar, o porto de Ubalada Dá um negócio pesado Então se você gosta de coisa pesada, é chegado com mais Cornavel é da hornequeira aqui, velho Quando você achou Caralho, tamanho de beleza dessa horneque 4.000 Caralho, que horneque da hora, velho Ué, que largura aqui, velho Olha só, o galo é esse escape chave, hein, mano Tá louquíssimo, que ator Vamos mudar, né Olha a roda dela Olha a roda dela Brilhosa, cor de ouro Dourada, anotizado Top, hein Fizinho de casa, tava Foi embora Tchau, obrigado Falou, Leônio Solta esse vídeo semana que vem Porque eu já coltei um na porta da escola ontem Então fica muito pesado Eu tenho um vídeo atrasado pra soltar de Londrina Então, já vou visando Semana que vem Então me prenderí Quase sempre tem vídeo, né Mas esse vai ter semana que vem Entendeu? Mano, aquela roda lá ficou puxada Eu quero ficar na minha Eu fiz até o orçamento Com cara, enchei ele em arte Mas não sei se vai ficar bom A minha malta é amarela Minha twister Já tá comenta, é amarela Tem duplo de piquezinho Esportivo dourado Aí não sei se vai ficar muito amarelo Eu tô vindo de preto mesmo Não sei Deixa nos comentários O que eu devo fazer Com a minha twister amarela Se eu devo Que cordão que não dá Deixa aí Vamos ver aqui Às vezes Às vezes surge ideia nova Então Ah, tá doido Aqui também No fichinho Já vazou todo mundo Não tem mais ninguém Só aquele povo aqui Galera Vamos deixar o vídeo por aqui Quem gostou Deixa o like Quem não gostou Deixa o like também Pra dar aquela fortalecida Que nós estamos precisando Mas precisa crescer Pra ter a meta De 500 escritos Até fim de ano Dezembrão Vamos chegando Valeu Falou Fui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri